Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Na tarde do domingo, 16 de setembro, apoiadores do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, realizaram uma carreata em tapes em apoio ao candidato. A saída da mobilização que ocorreu no CTG Provincia de São Pedro e percorreu as principais ruas do município, segundo participantes, contou com mais de 100 veículos. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, segue se recuperando no hospital Albert Einstein em São Paulo após sofrer um atentado durante um ato de campanha em juízo de fora.